Viste-lhe a massa. Dê. Idiota. Deu. Esplêndido. Vamos fazer uma grande festa de despedida esta noite, valeu? Olha lá, aquele não é o Xerónimo? Ele mesmo. Mas então... Espera, deixa ver. Não saia daqui, eu volto já. Era a esposa do Fagundes da Peixaria, não era? Era. E o crome que vinha com ela, o Casa Nova de Valverde, o Xerónimo? Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde. Tenho a impressão que o passeio foi longo demais, não? Estas horas, sua marisa deve estar inquieto. É natural, eu já estou um velhote e você é uma fresca e bonita rapariga. Cada dia mais bonita e mais fresca. Quero fazer o favor de me deixar em paz. Vejo que continua a não ser o seu tipo. É pena, estou pensando em comprar um carrinho moderno e elegante. Intencionava convidá-la para... Umas baladiças. Conversas da baladiça. Num café ao bar, perto de si. Ninguém sabe como conversam e muito menos como irão terminar. Um programa de Jerónimo Mateus, Rui Pelejão, Miguel Newton E quem mais aparecer me dará a baladiça.